Daniel da Silva Neis, de 19 anos, e Emerson Bandeira Aquino, de 20. Ambos já têm passagens pelo crime de roubo. Dessa vez, foram presos pelo mesmo motivo. Segundo a polícia, os dois estão com o rosto machucado porque apanharam dos próprios reféns enquanto praticavam um assalto no setor Crimeia Leste, na capital. Eles usavam esse revólver calibre .38. Segundo a polícia, a dupla de assaltantes monitorou o movimento de um depósito de calçados do setor com a intenção de roubar o carro do dono da empresa, um veículo de luxo de aproximadamente R$ 250 mil. O momento escolhido para executar o assalto foi o fim do expediente. Eles invadiram o local e fizeram cerca de 10 pessoas reféns entre funcionários e parentes do proprietário. Com todos controlados, o assalto teria dado certo, se não fosse por um detalhe. É que eles não se contentaram em levar apenas o veículo e ficaram no local por mais tempo para roubar também os pertences das vítimas. Foi quando um dos funcionários da loja tomou uma decisão arriscada. Ele aproveitou um descuido do assaltante e reagiu. O assaltante abaixou para pegar o celular e o meu patrão iniciou a reação. Aí nós foi para ser um assaltante. Aí nós tomamos a arma deles. Aí eu acabei rendendo os dois. Aí nós chamamos o vizinho e ligamos para a polícia. Nós visualizamos dois indivíduos bastante feridos, né? E os funcionários de posse de uma arma de fogo, um revólver calibre 38. E bastante nervosos, com medo. E de uma certa forma, um ambiente extremamente tumultuado pela gravidade da situação. Em conversa com os policiais, os assaltantes acabaram confessando que são integrantes de uma quadrilha. Eles foram contratados por uma terceira pessoa que estava num Corsa Classic preto, que não foi possível fazer a identificação para fazer o roubo desse veículo. E que essa pessoa pertence a um grupo que monitora carros de luxo na cidade. e contrata esse tipo de indivíduo para executar o crime. E que cada um receberia aproximadamente 4 mil reais pelo roubo do veículo.